A bola rola na Arena da Baixada para Furacão e Peixe. Começa Atlético Paranaense Santos se enfrentando na Arena. Primeira rodada do Brasileirão de Aspirantes é o Grupo B. Guilherme vai com o pé direito. Dali, Guilherme, Gasparoto tem que mandar para escanteio. Que isso, cidadão, do meio da rua. E o Renan Lodi se apresentou lá para uma cobrança mais fechada, vamos ver. Mas essa bola vem aberta, passou por todo mundo. Vai dar rebote, ajeitou o corpo para encher o pé. Guilherme, gol! Do Furacão! Guilherme arriscando de fora. Diogo levanta, olha o toque do travessão! Voltou, emendada a defesa do McCarran, voltou ainda, chute do Gregory. Pega na zaga, está valendo tudo. Pressão do Santos, Diogo levou do fundo, escapou. Mais um drible, pé direito, cruzamento, segunda, trave e bola alta demais para o Felipe Rodrigues. Voltou e a emendada do Silas vai longe. Que blitz, hein, meu amigo? Que blitz! Que pressão com bola do travessão, com defesa queima a roupa. Que chegada do Santos, hein? Olha o Gabriel. Bola pressionada lá no McCarran. Ih, rapaz, engrossou a saída, deu de presente, pode ser um empate! Empate! E sai, ela trisca na travessão e sai! Nessa saída com o pé desajeitado, atabalhoado, o Furacão quase entrega o empate. Olha o Guilherme abrindo para o Renan Lodi, está na área, bate, cruzado! E essa bola passa assustando. Furacão descendo muito aqui pelo lado esquerdo, o Renan Lodi entrando bem na área. Olha o Diogo, levou do fundo, bateu, passou e é chegando no Diego Cardoso, a defesa atira! O Everton teve que dar o chutão. De novo, ó, inversão, matada bonita, o Diogo leva do fundo e quase que o Diego Cardoso empata o jogo. Era para ele essa bola aqui na pequena área. Autoriza o árbitro, vamos para o segundo tempo na Arena da Baixada. Bola levantada, o Jaci, zagueirão, tentou cortar, ficou na área, o chute no Diego Cardoso, defesa do Macanhã! O Diego Cardoso vem para pegar de primeira, que defesa difícil, hein? Bola com muita potência, queima a roupa, o Macanhã salvou o Furacão. Lá vem levantamento de novo. Olha o capitão Gregory ali também, cobrança feita, cabeçada para o meio, olha o destino! Gol! Diego Cardoso! É do Santos! Finalmente cobrança autorizada, é o Sabino mesmo, de pé esquerdo, o goleiro soltou o rebote! Gol! Gol! Do Santos! Na pancada, o rebote estava esperto para buscar o Léo Souza! E o Santos está vindo de novo, bola para trás, pode pintar o chute, voltou o Pituca, abertura, Felipe Rodrigues manda para o meio, tem desligo, mas sobra a Diego Cardoso, não vale! A assistente 2, a Tatiane do Santos Camargo, que é da Federação Paulista, deu impedimento. Seria o segundo gol do Diego Cardoso do jogo. Briga lá o Diogo Cardoso, botou no chão, lá vem ele, Diego Cardoso entrou na área, pé esquerdo, bateu direto, e direto para fora. Agora tem cartão, olha, o Igor já tem, o Igor já tem cartão amarelo, ele vai para a rua, ele tomou cartão amarelo naquele carrinho, nessa confusão toda, pode ter sido por reclamação, deve ter falado alguma coisa, está expulso, segundo amarelo para ele. Vamos ver se ele faz o levantamento para a área, deu uma olhadinha lá para dentro, tentou cruzar, a bola desviou, mudou a direção. Olha o Guilherme, que isso, hein Guilherme, categoria. Habilidoso também o camisa 10 do Furacão, está esperando todo mundo chegar. Se apresentou o Leonardo Simas aqui para uma cobrança curta, mas o Demetrios levantou direto, tem desvio na primeira trave, bola pingando, Gasparotto deu um soco, está valendo, olha o toque, salve em cima da linha, voltou, Gasparotto toca, incrível, essa bola não entrou. Valeu tudo, hein, teve uma reclamação de falta em cima do goleiro do Santos, a árbitra não entendeu assim, e por pouco não saiu o empate. O Stefano ganhou a dividida, e olha o lançamento, a bola passou, é para o Bruno Rodrigues, com o chapéu, pintou o golaço, salva Sabino na última hora. Bruno Rodrigues faria um golaço na arena, já vamos para 51, é fim de jogo em Curitiba, deu peixe. De virada, dois para o Santos, um para o Atlético Paranaense. De virada, dois para o Santos, um para o Atlético Paranaense. Obrigado.